Agora, vamos conferir, olha só, foi comemorado o dia 3 de dezembro, no Salão Beracá da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E quem vai falar para o amigo telespectador é Carmen Santos, ela que é a presidente da Condalphi. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Essa data foi instituída pela ONU em 1981 com o objetivo de trazer esse tema para a sociedade, buscando a inclusão social para muitas pessoas dentro do nosso planeta. Estamos na nossa quarta alfenas, muita coisa nós já conquistamos, mas muita coisa ainda temos que conquistar. E para que isso se realize, nós precisamos de toda a sociedade alfenense que nos dê apoio. Agora no seu vídeo, a entrada dos voluntários do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência da cidade de Alfenas, Condalphi. Durante a comemoração, foi executado o Hino Nacional... O Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, O Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, E o Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, E o Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, O Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, E o Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, O Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, O Hino Nacional da Pessoa com Deficiência da cidade de Alfenas, São Douturas, 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 Música A coordenadora do Centro Especializado em Rehabilitação Auditiva do Hospital Universitário Alzira Velano, Saniele Pinheiro, fala da importância da participação junto com o Condalf. E nós desenvolvemos um trabalho com vários municípios da região para prestar atenção à saúde desses pacientes com deficiência física, visual e auditiva. Então, com acompanhamentos, com a concessão de próteses, órteses, aparelhos auditivos. Então, assim, é todo um trabalho multidisciplinar que envolve assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, médicos especialistas na área, ortopedista, otorrinolaringologista e oftalmologia. Você está assistindo pela TV Alfenas Terça Especial. No momento, estamos mostrando as comemorações do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. No momento, estamos mostrando as comemorações do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. No momento, estamos mostrando as comemorações do dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. No momento, estamos mostrando as comemorações do dia 3 dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. Em nome do Condal, o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que se encontra na rua Tiradentes 1088, desejamos a todos os alfenenses um bom Natal e um ano com muito próspero e com muita luta em prol da pessoa com deficiência. Muito obrigada, um abraço a todos.